Vocês vão criar um monstro. Não sei não. Qualquer dia mandam-nos mensagens privadas a dizer queres entrar no meu filme, Mariana? Onde é que está o do Cristo Rei? Deve estar lá dentro. A última foto pode ser do Cristo Rei. Tipo, a última coisa pode ser, o quadro do Cristo Rei é dizer Peça a Deus que me volte. Uma coisa boa é tipo...